10 provérbios chineses mais inspiradores A jornada de mil milhas começa com um único passo Melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão Se você não gosta de algo, mude-o Se você não pode mudá-lo, mude sua atitude A felicidade está dentro de você O homem que move uma montanha começa carregando pequenas pedras Dê um peixe a um homem e ele comerá por um dia Ensine-o a pescar e ele comerá por toda a vida A queda de uma árvore faz mais barulho do que o crescimento de uma floresta Se você tropeçar e cair, levante-se e continue caminhando O tempo é como um rio, flui constantemente e nunca volta O sábio aprende com seus erros, o tolo com os erros dos outros